Música Quando eu sou ligeiro, Zé Vitor É pra jogar, Grano Paulista Linda jogada aqui, golaço pintando a chance GOOOOOOOL Do Marcílio Dias Um golaço, belo, gol, que jogadaço dos mais belos gols dessa Copa Santa Catarina Bem dos pés de Adriano Paulista Autorizado, Adriano na bola, no fundo da rede Gol do Rio Claro e bela cobrança Bonito, Adriano vai lá cumprimentar o Vitor Reveja Bela cobrança, tudo igual Deslocou completamente o goleiro E ainda acertou o canto alto esquerdo Uma belíssima cobrança, realmente tranquila A chance do Rio Claro partiu pra bola, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Rio Claro, Adriano Camisa Número 9 Claro, é a vez do Rio Claro descer aqui Olha o Cleiton, boa, bola pra Adriano Vem Adriano pela direita Fez o break, Adriano Devolveu pro Cleiton, bom momento Olha a chance, batida do Cleiton, rebote de motor Batida GOOOOOOOL Olha que jogada do Adriano pro Jair Boa bola Porque a placa subiu Adriano Pra Rubim Invadiu a área, bateu pro gol Na trave Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí